RKA4JL E aí, pessoal! Tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a representar probabilidades através de frações. Mas o que é uma probabilidade? Uma probabilidade é a chance de um evento acontecer, ou seja, a chance de um acontecimento de alguma coisa. Por exemplo, aqui eu desenhei uma urna e eu tenho nove bolinhas dentro dela. E essas bolinhas estão numeradas de 1 até 9. O que eu quero te perguntar é, se você colocar a mão aqui nessa urna e puxar uma bolinha, qual é a chance de pegar uma bolinha com um número par? Ou seja, quando eu estou te perguntando qual é a chance, eu estou te perguntando qual é a probabilidade de pegar uma bolinha com um número par. Então, o meu evento que eu vou colocar aqui embaixo, eu vou chamar de par, vai ser pegar uma bolinha com um número par. E eu quero saber a probabilidade, ou seja, a chance de pegar uma bolinha par dentre as 9 possíveis. Olhando para a urna, quantas bolinhas pares eu tenho? Olha, eu tenho a bolinha 2, eu tenho a bolinha 4, eu tenho a bolinha 6, e eu tenho a bolinha 8. Ou seja, todas as outras bolinhas têm números ímpares. Então, eu tenho um total de 1, 2, 3 e 4 bolinhas pares. Então, eu tenho 4 bolinhas pares dentro da urna. Mas quantas bolinhas tem no total? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 bolinhas. Então, o meu total é 9. Ou seja, eu tenho 4 bolinhas pares em um total de 9 bolinhas. ou seja, eu consegui representar a probabilidade através de uma fração. Lembrando que uma fração é um pedaço de um todo, ou seja, uma parte de um total. Como nesse caso aqui, o 9 é o total de bolinhas e o 4 é o pedacinho que eu quero, ou seja, as bolinhas com números pares. você pode pensar também que isso aqui é o que eu quero, que fica no numerador de uma fração, dividido por o que tenho. Porque se você pensar nesse caso aqui, o que eu queria? Eu queria pegar uma bolinha com um número par. ou seja, essas 4 bolinhas aqui. E o que eu tenho? Eu tenho um total de 9 bolinhas. Então, 4 é o que eu quero e 9 é o que eu tenho. Mas em termos matemáticos, nós podemos dizer que o que eu quero são os casos favoráveis. E o que eu tenho são os casos possíveis. Então, só para você entender bem, no numerador, que é esse cara aqui de cima, ficam os casos favoráveis. E no denominador, que é o número de baixo da fração, ficam os casos possíveis. E só para ver se você entendeu bem, e se eu quisesse colocar outro evento para calcular outra probabilidade? Por exemplo, se eu te perguntasse qual é a chance de pegar a bolinha 7? Isso é a mesma coisa de te perguntar qual é a probabilidade de pegar a bolinha 7. Nós sabemos que o nosso evento é sair a bolinha 7. Então, eu posso colocar aqui pegar a bolinha 7. Então, a probabilidade de sair uma bolinha 7 é o que eu quero ou, então, os casos favoráveis dividido pelo que eu tenho ou casos possíveis. E o que eu quero? Eu quero a bolinha 7. Mas você pode ver que aqui só tem uma, uma possibilidade. Então, uma possibilidade. E o que eu tenho? Ou seja, quantas possibilidades tem de bolinha? Nós já contamos que aqui tem nove bolinhas, não é? Então, eu tenho nove bolinhas. E aí, a probabilidade de eu pegar uma bolinha 7 é uma em 9. Então, eu espero que você tenha entendido como representar uma probabilidade através de uma fração. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau, tchau. Obrigado.